A gente vai tocar uma música nova agora? Boa noite, gente. Tá legal, olha o som. Obrigado. Salve de palmas aí para o Guilherme Marques e o som. Com o seu galeto. Também agradecer o Aldo aqui. Satisfação, viu? O monitor da Golden. Valeu. A gente tá tocando canções do nosso disco mais recente, camarão borboleta misturado com algumas outras coisas e a gente vai tocar uma música nova agora, que é uma parceria com o Sérgio Pererê. Uma canção. Vamos lá, uma canção nova. Uma canção nova. Órmila, órmila, órmila. Órmila, órmila. Órmila, órmila. Não aparece distante diante do seu olhar. Órmila, órmila. Vida de sols e de lugar transitam no seu lugar. Órmila, órmila. Não parece distante, diante do seu olhar Você dá a ouvir lá, vida de sorte de luar Transitando o seu igual O adião dos mistérios do universo Por acúmulo dos homens e dos deuses Conhecedor do verso e do revés A história é escrita por um louco Uma mulher diz pra mim Por onde seguir? Que rumo estrelhar? Vai mesmo aqui? Eu vou atravessar Um mar pra rio Pro meu destino encontrar Ouvi lá, ouvi lá Lá não parece distante Diante do seu olhar Ouvi lá, ouvi lá Vida de sol e de luar Transitando o seu igual Ouvi lá, ouvi lá Pra quem parece distante Diante do seu olhar Ouvi lá, ouvi lá Vida de sol e de luar Transitando o seu igual Guardião dos mistérios do universo Por acúmulo dos homens e dos deuses Conhecedor do verso e do revés Da história é escrita por um louco Uma mulher diz pra mim Ouvi lá Por onde seguir? Ouvi lá Que rumo estrelhar? Ouvi lá O ar é mesmo aqui? Ouvi lá Devo atravessar Ouvi lá, ouvi lá Uma garante Pro meu destino encontrar Ouvi lá, ouvi lá Ouvi lá Ouvi lá, 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 ouvi lá